Olá leitores! Hoje eu tô aqui explorando um lugar novo na casa pra filmar pra vocês E hoje eu vou falar do último livro da trilogia do Conjurador, O Mago de Batalha, do Tarama Taro E esse livro acabou de sair agora em novembro e eu já li e vou contar tudo, tudo, tudo o que eu achei pra vocês Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo que esse vídeo vai começar! Então gente, como eu falei, esse é o último livro da trilogia do Conjurador O primeiro livro é O Aprendiz, o segundo livro é A Inquisição e o terceiro livro é O Mago de Batalha Esses dois livros vocês podem ver já a resenha aqui no canal Eu vou deixar o cartãozinho dele aqui em cima e vocês podem ir lá dar uma olhada É uma resenha sem spoiler, então vocês podem ir lá conferir mesmo antes de ler Eu realmente recomendo porque os livros são muito bons, tá bom? Primeiro, se você não leu os dois primeiros livros, eu recomendo você ir lá na minha resenha Ver o que você acha sobre o livro, ler os dois primeiros livros, você vai ler super rápido porque é muito bom E aí depois você ver essa resenha e ler o livro porque eu vou dar spoilers aqui nessa resenha dos dois primeiros livros Porque eu não tenho como falar desse livro sem dar spoiler dos dois primeiros livros, tá bom? Então vai lá conferir o meu cartãozinho e depois passa aqui Então, da onde que começa esse livro? Esse livro começa quando o Fletcher vai pro Éther pra fugir aí de todo mundo dos orques Porque foi da onde ele saiu, né? Lá no final do último livro, daquela vida emocionante Lá com a mãe dele e com meus amigos que eles tiveram que fugir lá da pirâmide no meio dos orques Então a metade do livro é nessa parte do Éther Que é muito bom porque você consegue ver e consegue imaginar perfeitamente como é o Éther Todo mundo gigantesco que é o Éther Os novos demônios que tem no Éther que a gente nem conhece, nunca ouviu falar, nem o Fletcher ouviu falar Alguns deles eles só leram sobre Então você consegue realmente visualizar aquilo E dá uma história muito emocionante sobre essa parte Isso é a metade do livro todo é ele no Éther, tá? É muito bom E já encaminha aí para a volta dele e a batalha final e tudo mais E aí vem a batalha final, a guerra, né? E nessa preparação pra batalha final ainda continua um monte de drama e trama e emoção E toda aquela coisa que a gente já gosta do Taran E continua nessa pegada E aí vem a primeira batalha Cara, a primeira batalha é aquele momento de você não respirar Que nem foi no começo da Inquisição, pelo menos foi isso que eu senti No começo do livro da Inquisição Eu não conseguia respirar, não parava de ler, eu não ia ao banheiro, eu não fazia vestir Eu não suava, eu não piscava Foi mais ou menos esse sentimento que eu senti na primeira batalha de escrita nesse livro É muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom Taran, sério, você arrasou Muito bom Mas aí tem um problema que foi o que eu não curti Eu acho que essa trilogia precisava de um quarto livro Porque a batalha final, final mesmo do livro, ela é muito curta E eu acho que esse livro ele tinha que ter terminado Nessa batalha, essa primeira batalha que teve Que foi uma batalha descrita perfeitamente Com toda a emoção que era necessário de ter E aí depois terminava esse livro E aí vinha um livro inteiro de guerra A guerra começando e toda a guerra e toda a emoção da guerra E passando de batalha para batalha E a gente vendo os nossos personagens morrendo Outros sobrevivendo E os orques morrendo Os goblins morrendo E demônios morrendo Enfim, toda essa emoção de uma guerra A batalha final é muito curta Eu achei muito curta Eu achei a finalização como se ele precisasse correr para finalizar Eu não sei qual foi a questão de contrato dele com a parte do livro Eu acho que ele realmente tinha que finalizar o livro em X páginas E em três livros Essa trilogia E aí chegou no final E ele tinha que decidir o livro de um jeito E acabou sendo muito rápido E eu senti falta de toda a descrição E toda a emoção que ele passa nesses três livros para a gente Passo a passo, bem RPG Com todo aquele detalhismo que a gente pede E ele não teve isso na batalha final Eu fiquei meio decepcionada com essa batalha final E com a finalização O último capítulo também de finalização Ele foi jogando as respostas para a gente Tipo, ah tá, como terminou Todos os lordes Como terminou o mundo Como que aconteceu com o rei Essas coisas todas Ele foi simplesmente jogando E é isso, entendeu? Tipo, ficou meio que assim E não tendo uma descrição devagar Durante a história A gente já ia sabendo o que ia acontecendo Como foi nos outros livros Então eu achei o final Bem esse o problema do final Eu achei, foi corrido Eu tinto uma necessidade De um quarto livro Mas provavelmente o contrato dele Era para três livros Então ele teve que jogar O final desse livro assim O que é um pouquinho triste Para nós leitores e fãs Mas ainda assim O livro vale muito a pena É muito bom Como eu falei É muito emocionante Você vai ficar tipo Meu Deus O que vai acontecer? Quem vai morrer? E etc Porque não tem como ninguém morrer Em toda essa confusão Que está tendo nesse livro A gente vai ficar Muito, muito, muito orgulhoso Do nosso Fletcher Porque ele dá muito orgulho na gente Eu tenho certeza Que vocês vão gostar E aí quando vocês lerem Por favor me diz aqui O que vocês acharam No final Vamos falar sobre o quarto livro O quarto livro já tem previsão De lançamento lá na gringa Parece que é no spring deles Na primavera deles Que é o nosso outono Então lá para abrir o maio Vai lançar o quarto livro Mas não Não é dessa trilogia É mais um spin-off Ele vai contar A história do Arturo Que eu acho muito legal Porque o Arturo Ele meio que mudou Todo mundo De Omnium Por conta dele Foi descoberto Todos os bastardos E aí Todo mundo dos magos Foi mudado Então eu acho muito legal Descobrir Como é que foi realmente Essa história Do Arturo ser descoberto E ele tem entrado Ser o primeiro bastardo A ter entrado Em Vulcans Então eu acho Que vai ser muito legal Esse livro E vamos esperar aí Que pelo menos Para o final do ano Do ano que vem A gente já tem Esse livro em português Aqui no Brasil Eu vou estar Extremamente ansiosa E eu acho Que como é um spin-off De repente Em um livro Ele vai terminar Não sei se vai ser Também uma trilogia Da história dele Ou se vai ser Um livro só Mas eu acho Que nesse mundo Que ele construiu Também tem mais chances De ter mais histórias De Fletcher Porque o mundo Não acabou Então tem mais coisas Para acontecer Da história de Fletcher Então de repente Vamos ter aí Outros livros Da história dele E também tem Como começou a guerra Tem a história Eu acho que dos pais Do Fletcher Também podem ser contados Então eu acho Que a gente vai ter Muito mais Desse mundo aí Pelo Taran Também queria falar Muito sobre o Taran Gente Ele é o ator Mais fofo Do universo Se você marcar ele Num comentário Falando Ele vai lá E te responde Cara ele me respondeu Em todas as minhas redes sociais Ele agradece Os comentários Ele fala Quando ele vem pro Brasil Inclusive né Ele é meio brasileiro Então tipo Hashtag Te amamos Taran Sério Você é demais Eu espero muito 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 Que logo Ele vem aqui Pro Rio Pra ele poder Assinar os meus livros Porque né Gente Eu preciso De assinatura Dos meus livros Porque Eu amo muito Então gente Espero que vocês tenham curtido Me diz aí O que vocês acharam Desse livro Se você ainda não tem É um ótimo presente de Natal Aí pra vocês pedirem Recomendo bastante Se você ainda não começou A ler essa saga E por acaso Você já viu isso Já dei todos os spoilers Possíveis Das sagas anteriores Meu amigo Você não deveria ter feito isso Mas de qualquer jeito Vai lá Pede os livros Eu vou deixar Os links Para comprar os livros Aqui embaixo Na descrição Tá bom Então se você curtiu Curte aqui embaixo Não se esquece De se inscrever Aqui no canal Eu também tô No Facebook E no Instagram Como Bianca Conturso E no Snapchat Como Biasbc E no Twitter Como o blog Dicas da Bia Beijo Tchau